Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste não acontece durante a semana. Oi, eu sou o Francisco Baito Bocera, notícia que quando a inundação e a capital dele resulta uma comunidade de Niambara que maqueta em estragos no Mózema, em Lima Mouto e até se o América sai do município e que sai. Turma e te acompanhamos todos. O Dambotnib acontece e a semana provoca inundação e o resulta uma comunidade de Barac maqueta em estragos. E a parte de Manleuana, a habitante de Barac, la conselha e salva-se a sangue e uma laranja tamo volume bebota. O Dambotnib acontece e a parte de Manleuana, a habitante de Barac maqueta em estragos, estambal e a baleta. Comunidade de Sira, o sub-governo e o Ministério de Obras Públicas atuou a atenção para a pedala, não é comunidade de Sira, a habita-se a vítima e a tempo udam. Música A CIDADE NO BRASIL 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 e a Mota Metimoto partem-se da aldeia Laulora. Questão é a tua usia outra local, Sucuman Leu, sexta-feira, semana, e a Dili. Se fizemento de aldeia Laulora, Agosto, Freta se explica, antes de companhia nebe manantender uma companhia Join Venture Lariguto, LDA, a mutua com a companhia Star King, LDA. A mandamento da contrato de reabilitação do sétimo governo constitucional e a Loura Rua Nuluresin Lima fulano Agosto, tinha em Rium Rua e a Loura Rua Nuluresin Gitu, não termina e a Loura Rua Nuluresin Tolo fulano Dezembro, Tinan Rium Rua Nuluresin Walu. Mas bem, a obra nela consegue finalizar, tamba retam impedimentos e companhia local Jack Leves, LDA, onde a parte a construção refere. Ne explica impedimentos para a construção e que os mai comunidade saem vítimas para desastres naturais. Estrada, momento ao sétimo governo, ao bolo, ao ministro da SIGMA, o senhor ministro da SIGMA, tomem, momento ne entrega ADN mosto o mai, ou obras públicas mosto o mai, momento ne entrega, senhor Star King, ou Lariguto, Join Lariguto. Ne be atu ralo, mais be, to iqus, senhorida, por essa armada, e a FFDTL, nem a empata, é grupida, nem a forma grupida, mas empata, te a. Depois, to iqus, a sirediang atu ralo, ralo, mai be, sirenghenhen, dian, ossanlaia, ossanlaia, momento ne, o ateto, keadas, calo, be, sobo, e maniakar, ke, oinsa, ne, responde, de an, oh, be, 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 sobo, ne, a, a, momento, ne, lolos, nie, lai, patatkarik, mehantin, Sarkin, moru, ne, halotón, momento, em, entre, kera, waituan, ha, Urasik, ministro, ba, de, nate, pita, momento, ne, dadakira, etai, badada, a, mu, hot, ne, Momento, idane, idane, acuntese, tia, agro, si, Se a aldeia Laulora, Rousseau, a parte competente, tem que fazer a decisão de solucionar o problema refere. Se a presença do primeiro, nos seus equipos, não se apagam a lima de tempo. Se a suporte do que o Jacob Tilman Suarez nos reconhece os impedimentos da companhia local de Balung que a não tinha reabilitação para a razão de metem-muta. Nós temos que ser a companhia da companhia da ester機. Mas a companhia da barriga de barriga de barriga de barriga. A gente tem que fazer isso. A companhia é militares, a força. A companhia é a senhora, não é a senhora. Agora, a força é a companhia. A companhia é a ferramenta. Toda notícia pública, jornalistas de Jemen se deu certo com a confirmação da companhia Jek Leves LDA. Querido Santos, Lamberto da Silva, Jemen. A companhia é a companhia Jek Leves LDA, a companhia Jek Leves LDA. A companhia Jek Leves LDA, a companhia Jek Leves LDA, a companhia Jek Leves LDA. A companhia Jek Leves LDA, a companhia Jek Leves LDA. A companhia Jek Leves LDA, a companhia Jek Leves LDA. A companhia Jek Leves LDA, a companhia Jek Leves LDA. A companhia Jek Leves LDA, a companhia Jek Leves LDA. Ou na semana que o pessoal estávando na cidade. Mas é uma vez que a gente não pudesse, mas a gente não pudesse, mas não pudessem fazer o primeiro lugar. Então, a gente não pudesse. A gente não pudessem fazer o tempo da cidade. Agora, antes de reabilitar a companhia Join Venture, se tornou LDA, vamos ao companhia Star King LDA, a gente conseguir finalizar o impedimento da companhia local Balun. Assim, Nudo Santos, Lamberto da Silva G.M.N. A Comunidade Aldeia Laulora colamenta o mecanismo de distribuição do Ministério Solidariedade Social. Representante com a Comunidade Aldeia Laulora questionou o apoio do Governo ofrece o balanço, também com o apoio da emergência. A Comunidade Aldeia Laulora, a Comunidade Aldeia Laulora e a Comunidade Aldeia Laulora. A Comunidade Aldeia Laulora, 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 a Comunidade Aldeia Laulora e a Comunidade Aldeia Laulora. A Comunidade Aldeia Laulora, 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 e a comunidade, parte da aldeia La Loura, uma caia em Ruanulores, em Hito, retas estragas, e toda a lili uma caia nem. Uma caia nem, mas que é o Nekoto, que tá reda o que nem. E então, estamos com isso, quando afeta a aldeia Ramelau, aldeia Manemesa, nós estragamos toda a aldeia Manleuana Lidon, como a aldeia Mau, e então, a Cira Bato Simo, cala Simo, dados a mi foto, tem, na ida, vinte e nove, e vinte e oito, a mi hatama tem solidariedade, também, ida, ia de vinte e nove, e horas que me permite, pronto, e tem solidariedade na Cira Fila, e hoje, dia três, a mi hata, a mi hata, ha mi hata, a mi hata, agora, bele completo, sirnia, apoio netic, sirnia, sirnia, família, uma laranja, para, sirha, para atorhenmo. Oidane, governo, liso e ministério de soldatário e social no equipa os bombeiros ou indiretamente distribui-se a San Siro Hanesan, fós, mina, supermi, ikan lata, biti, lona, no seluctan, ba comdade nebe afetado ba desastres naturais. Uma cain e a aldeia Laulora, total atos rua, no uma cain nebe afetado os desastres naturais, e a aldeia Laulora, hamuto, cruanulo resinghito, no usi cruanulo resinghito, ne, uma cain nem mag afetado uma casa. Querino dos Santos, Lamberto da Silva, XMN. O lixo continua na mcari, e a Tassibon Cristo Rei, a fã em comunidade de Sira, passa férias, e a área de férias, onde celebre Tinanfong. Tinan-tinang bengira celebre a Natal, no Tinanfong, comunidade e a capital dele sempre passa férias, o familia e a Tassibon, a área de Cristo Rei, no seluctan. Maibê e a passa férias, ne, comunidade de Barac, sedau que a consciência, atos rua lixo e a nefatin, tambane, a fã em passa férias, e a lorongida, fulang, ne, lixo continua na mcari, e a área de Tassibon, a Cristo Rei, ou a área branca. Nune, halo pessoal, servisos anemento munisípio dili, tenki haloona, limpeje e fatin hirakne, mas que se iha lorong feriado nasional, ekipa cobertura, XMN. O incidente acontece a quinta-feira da semana, mais ou menos do que ida, meio-dia, horas timor-leste. O incidente acontece a quinta-feira da semana, e o pescador Mariano de Fátima, a fã em informa da Polícia Marítima. Nune, liu-te a menitubal, a Polícia Marítima mostrou, e a fatina acontecem, e o desumazemento, que o de ajudá a fortisai, e a manain liman bebê moti-hetasilaran. A CIDADE NO BRASIL 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 A comunidade da comunidade da comunidade da comunidade A CIDADE NO BRASIL 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 A atividade é produtiva, jogar bola, cursos, formação, treinamento. Para trabalhar com skills para continuar a escola, eles participam, aumentam skills e competem no campo de trabalho. Também é um fator determinante, o campo de trabalho em si, mas preparação para o campo de trabalho, não precisa de preparação. Também é um fator determinante, o campo de trabalho, não precisa de preparação. A pessoa membro FFDTL e Atacitolo, Celestina Teles, Jacinto Fuka, ZMN. Ministro de Defesa no Interior e Interino, Filmino Paixão, aplica gerotolerância para o acto, crime de bem-volve e artes marciais. Filmino Paixão, Atoli e Hirakne e a Ceremonia, a celebração de Loron Eroes e a Loron Tonulo Rascenida, fulano dezembro de Nandirum Rua Sanulo Rascensia e o usuário do município Likisa Vila, relaciona o caso, tentativa, homicídio, nebe acontece e a capital dele no município Balon. Filmino Paixão, Lamenta Tebes, o halocidadão Balon, continua a cair, se a San Croato, o de Halakon e a Ceremonia Vida. Também, o Ministro de Defesa no Interior e Interino, declara zero tolerância para o acto, crime de bem-volve e artes marciais. A Ceremonia Vida, a Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida. A Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida. Ministro de Defesa no Interior e Interino, Rússima, membro Pentele e o FFDTL-Cira, a tua parona, Baco Malu. Disciplina, seja rigoroso, lhe dá. Filmino Paixão, Lamenta Tebes, o halocidadão Balon, relaciona o caso, agressão físico entre membro FFDTL-Robop, nebe acontece e becuse centro, suco becora, posto administrativo, Cristo Rei, município Dili e a Louron Rua, fula novembro, Tinarim Rua Sanulo Rascensia. Governante, russo membro, força, instituição de segurança, a não defesa, tem que manter disciplina, ou deixar tudo exemplo de a comunidade, lá o Ceremonia Vida e o Malu Fale. Mas caso o Ceremonia Vida e o Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida, e a Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida e o FFDTL-Cira, Ceremonia Vida e a Ceremonia Vida e o Flávio, semi Malu Fale, lá oscinn-se capacamente feliz-se e a Ceremonia Vida entendemos E isso acontece e isso começa a sair de lá. A gente vai levar a limpar a vez. Se a gente continua a ficar aqui, a população morre, e a gente morre, e a gente morre, e a gente morre. 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 Às It diary", a gente morre. O quê essa outra a gente morrer sempre, quando a gente morre é que eu mato, e a gente morre. com a proposta administrativa do município dele. Os aldeis falam que o momento não se tornou a ser uma pessoa de repente a membro BOP se tornou a reunião e resultou. Agora, autoridade local lamenta que a membro BOP se derrubar comando geral Panteli ou se tornou a membro a ser uma pessoa que se tornou a ser uma pesquisa. Eu me deixei de fazer isso, porque eu tenho que contar a história. Eu te vi, não te vi, não te vi, só vou te vi. O que é isso? Eu quero dizer que casos são mais criminosos, não é porque eles os correm, não é porque eles são a equipe de obra. Muitos pais que tem e têm sido uma educação antes, ou seja, eles ficaram em uma pandemia. Por isso, eu sou a pessoa que vêm estudar sua família, e eu sou a pessoa que vêm estudar sua família. Eu sou a pessoa que me amou, não é porque eu não sou da família. Eu sou a pessoa que se casar, Seja a gente, se não tiver problema, se não tiver problema, se não tiver problema, se não tiver problema, se não tiver problema. Além de Chefe Shuku Becora, Antônio da Silva Suarez, considera atuação polícia, que é o Chefe Aldeia Becusi Centro, Viola Regras, e também é o Comando Geral Pentele, que é o Futez Medidas Rumah e Membro Bob. O que você говорил, você, aqui, não vou me lembrar, pessoal, eu tô겼a. A notícia não é pública, a GMN tenta confirmar o segundo comandante pentel município dele, superintendente e assistente Euclides Belo, mas beocupado ao serviço. Napoleão Xavier, Jaime dos Santos, GMN. Ex-Primero-Ministro Maria Alcateri, a Tulli Hirakni, o Henrique participa em comemoração do Nascimento da Rua-Naciona-Herói-Sirane, com a rotunda Nikolai Lobato de Comorodil. Ex-Presidente de Autoridade, Reuani Haklaken, que a Tulli Hirakni, a Tulli Hirakni, a Tulli Hirakni, que é uma crise da identidade que implica a crise política e a economia. Tamba causa a situação em Uem, de uma claião na Rona Malo entre a liderança Sira. Tamba nem também a Tinangri-Hongrua ou do Anolo tem que bucadá-la onde a crise refere. A Uem, do Ano Malo entre a liderança Sira. Não há crise militar, há crise de violência, mas há crise de identidade. E crise de identidade é perigoso. Crise de identidade implica uma crise política, crise social, crise econômica. E tem que sair o cinema. Em 2020, ainda tem que bucandá-la para a tarde. Crise nem causa a situação ruim. Ele está subindo para o Brasil, mesmo que não esteja. Então, a partir do Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil. A personidade e a liderança do Brasil. E a minha liderança, em 1974 e 1975, a minha liderança é até que ela vá a mim e a minha ter que corresponde a essa ideia e a minha esperança que vá a mim. A minha liderança é a resposta que eu não posso para que eu venha a continuar a fiar a mim. Não é que eu quero atender. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, se assegura, não há de qualidade e ensino superior público ou privado. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Atetem e o oitavo governo constitucional, o Ministério do Ensino Superior, no Programa Prioridade, vai ensino superior, mas que atua a segura qualidade no processo de ensino-aprendizagem em instituição roto, tanto ensino superior público ou privado. Longuinhos dos Santos, Atolia Hirakni, bem-hira, participa em a cerimônia de graduação, Universidade da Paz, Iaman Leo Dili. A minha liderança é o desenvolvimento nacional de 2011 e 2030. Atua, 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 atua. e entre o povo, Sira e Amoris. E a palavra de lei, a turcada, educação e a formação são fundamentais para o crescimento do mundo do desenvolvimento econômico e do mundo. Não amar, Sira, tem que ser uma educação negra, com qualidade, não com conhecimento, não com qualificação da Sira. Moridore, Sira de futuro, nessa ideia, não produtiva. Governante Neatuir, Ministério do Ensino Superior, desenvolve a política nacional Ida, onde garante qualidade Ida Neuidia o ensino superior da formação cidadã e o formação da docente Sira. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, ZMN. Banco de Urgência e Hospital Nacional Guido Valadares resiste a paciente que é morto até o SIDA-Limano Lourdes-Nungua durante a comemoração de Tidantuam, troca de Tidantvom. Chefe do Departamento Banco de Urgência e Hospital Nacional Guido Valadares, Nilton da Silva, informa que estão aqui na questão de NARFATIN Bidau Dili. Nilton explica que esse número de acidentes de careta homoautorizada, amutucat, homos mora a serracello, mais bem, lá já casos com agressão física ou violência. 31 de 1,2, quase número nebemactama, isso é o que compara o Tidantkotok, de 31 número de acidentes quase, lá já. E hoje é a visita de uma emergência, isso é o que é 152, e no número, isso é o que tem a catedrícia, o acidente de carreta no motor, o número é o hard-dead, e lá já estávamos com uma violência cirurgia, estávamos quase lá, em 31 anos, já estávamos, já estávamos com um desastre motor, já estávamos com problemas, já estávamos em atendimento, já estávamos com a operação, já estávamos em 31 anos, já estávamos em limão, mas o número que causou o resultado ocorrem o número é o número que causou quase de convolutional, é que só estamos com uma a mês de Janeiro, 90 anos, já estávamos com um número básico, já estávamos em imaginação 10 anos até agora na examined parte da branca onde estamos perdungadas posterior ou já estávamos com el cabelo número de direitos de saúde recuperados e outras Seu dia um dia de novo, eleva um dia de novo. Seu dia que vim comércio do primeiro. Seu dia de novo, o que estávamos na cidade, essa é só um dia de novo. Então o dia de novo é 2 horas, o número total de atendimentos do dia de novo, o número de atendimentos do dia 6, o número de atendimentos do dia 6. Mais ou menos, 6. Sem tempo eleva. Sem tempo eleva. Obrigado. O cidadão se trata de documento, bilhete e identidade no Cidadão R.D.T.L. Lamento a atitude, funcionário de direção conservatório do registro do município de Ili, também considera a promessa falsa. O cidadão se trata de documento, bilhete e identidade no Cidadão R.D.T.L. Lamento a atitude, funcionário de direção conservatório do registro do município de Ili, prometeu na baseira. Ato ao atendimento, baseira e a segunda-feira, lamento, lamento ou nulo, fulano dezembro, não é? O cidadão se trata de documento, bilhete e identidade no Cidadão R.D.L. Mãe B.W. em Hira, cidadão ser nele, forma-te, direção conservatório do registro do município de Ili, lá e funcionário idem, acalho atendimento, baseira. Mas que cidadão se trata de documento, bilhete e identidade, cumpre promessas na mesma funcionário direção conservatório do registro do União, atalue, baseira e semana cató, o cidadão exize, atulado pelo ralo de promessa falsa, no russo do Ministério de Tutela, Ato orienta a funcionar o Sira onde for atendimento na laisba Sira. Também a Sira Balon precisa urgente. Ato aplica para recrutamento FFDTL. No nosso estudante, a Sira Balon precisa documento certidão RTL e OPI. Ato ter matrícula. 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 Ato ter matrícula.